Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Minicurso Latex, que será presidido pelos membros do PET, que é o Programa de Educação Tutorial da nosso IBILS Unesp. Sofia Rocha Cristiano, Milena Trivelato Zaqueu, Bruno Henrique Fuzaro Azevedo e Guilherme Leandro Martins. Desculpa caso alguma produção esteja errada. Para lembrar, a lista de presença será passada no chat, tanto no meio do minicurso, tanto mais para o finalzinho. E em caso de dúvidas, a gente vai abrir um momento ao final, ou caso o PET ficar mais à vontade, a gente pode pedir para eles levantarem a mão no meio do minicurso, não sei como vocês preferem, porque às vezes as perguntas se perdem, mas fica melhor, né? Beleza, então. Então, qualquer coisa, levanta a mãozinha, que a gente abre o microfone e abre espaço para vocês falarem, tá? É isso, aproveitei a palestra, o minicurso, perdão, e até mais. Olá, boa tarde, meu nome é Bruno, eu estou no quarto ano de licenciatura em matemática, e hoje eu vou, junto com o Guilherme, ministrar o minicurso. E aí, amanhã, no próximo dia, né, são dois dias de minicurso, a Milena e a Sofia irão se, irão apresentar. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso minicurso de latex. Eu sou o Guilherme Leandro, eu estou no segundo ano do curso de bacharelado em matemática, e no primeiro ano como integrante do grupo PET. Sejam novamente bem-vindos. Eu, como o Bruno falou, né, eu vou ajudar ele a ministrar hoje e amanhã. Será a Sofia e a Milena que irão ministrar. Ok? Bom, pessoal, antes de começar, o Bruno tem alguns recados para dar para vocês, referentes ao PET. Certo. Primeiramente, queria agradecer a organização pelo convite do minicurso. Também desejar as boas-vindas a todos. E aí, é o seguinte, nós somos o grupo PET, né, o PET tem vários projetos que a gente faz durante o ano. E agora, no mês que vem, nós vamos ter um projeto de modo projeto Oiler. É um projeto voltado, principalmente, para o primeiro ano. Então, para quem sabe, o primeiro ano é para vocês que a gente está fazendo esse projeto. Que é uma oportunidade de vocês poderem apresentar, fazer um seminário na universidade, só que orientado e ajudado pela gente. É bem legal, quando eu era só o primeiro ano, eu participei. Acho que todo mundo está no PET, nem participou. Eu acho que tem várias pessoas aqui também que participaram, que estão assistindo o minicurso. É uma experiência bem bacana, porque a gente tem acesso a conteúdos. Que não necessariamente a gente vai ver na graduação, conteúdos diferentes. A gente sempre prima por conteúdos que sejam interessantes. E é uma chance de a gente poder ter o primeiro contato, por exemplo, com o LaTeX, né, para fazer uma apresentação. Ter contato com outras ferramentas. Poder apresentar, poder falar. E é muito legal, assim. Muito interessante ter essa experiência. E aí, eu convido a todos a participar. Eu vou colocar aqui no chat o link onde vocês podem procurar ter mais informações. e poder se inscrever. E aí, esse minicurso que a gente vai apresentar hoje, ele é mais voltado a um conhecimento mais básico do LaTeX. Para quem nunca viu na vida, poder começar a utilizar, começar a entender como que faz para conseguir construir os documentos com ele. e qual que são as vantagens de usar ele. Esse é o nosso objetivo de hoje. Aqui no chat, então, está o link do projeto Euler, que a gente vai fazer. E as inscrições já estão abertas. Então, quem estiver interessado, pode se inscrever, que vai ser uma grande experiência. Ok. Pode falar. Só um comentário. A Rebeca tinha falado sobre... Perguntar no meio. Como esse aqui é um minicurso, a intenção nossa é que vocês possam fazer com a gente. A ideia aqui não é ser uma apresentação de slide, nada disso. A ideia é ser algo mais prático, que a gente vai mostrando para vocês, e vocês também vão fazendo. E aí, conforme vocês forem tendo dúvida, ou tendo alguma ideia, ou tendo alguma coisa, a gente pede mesmo que vocês participem, que vocês se manifestem, que ajuda bastante tanto vocês a conseguirem entender melhor a ferramenta, enquanto a gente poder ter uma instrução melhor sobre como utilizá-la. Então, a ideia é que vocês... Comece desde já, né? A gente vai apresentar para vocês para onde a gente acha o Latex para poder escrever, e desde já vocês possam ir praticando e treinando. Pessoal, antes de eu começar, a Sofia mandou um recadinho aqui, participem, que é bem legal. Antes de começar, eu gostaria de saber de vocês. Vocês aqui conhecem o Latex? Já ouviram falar? Já usaram alguma vez? Ou nunca ouviram falar na vida? Já ouviu falar? É péssimo. Matemáticas, obrigatoriamente, eu fiz um curso aí com a professora. Latex é uma linguagem oficial para escrever matemática. Isso, no começo é bem complicadinho de aprender mesmo, né? Porque lembra bastante a linguagem de programação, né? Você tem que ficar digitando, digitando. Mas é assim, o Latex já se aprende praticando, não tem jeito. No começo, para quem nunca teve contato, é bem complicado mesmo. Mas vamos lá, o Bruno e eu vamos tentar fazer o melhor que a gente pode para que vocês consigam entender o Latex. Ok? Bom, pessoal, para usar... O que é Latex, primeiramente, né? Latex nada mais é do que, falando de maneira bem resumida, é nada mais é do que um editor de texto. Word, bloco de notas, essas coisas, é um editor de texto. Só que é um editor de texto, podemos dizer, sofisticado, né? Assim, ele é bastante utilizado por universitários, por acadêmicos, para fazer trabalhos, artigos científicos, relatórios de iniciação científica, ou para ter uma escrita mais formal, coisas assim que é utilizado, tá? Então, vocês que estão na universidade, será muito interessante vocês aprenderem a utilizar o Latex. Não necessariamente só para algum curso de ciências exatas, né? Por exemplo, vocês todos aqui são da matemática. O Latex é bastante usado pelo pessoal da matemática, mas também pelos outros cursos, né? Para fazer um trabalho, né? Que se apresente em um congresso de iniciação científica, por exemplo, a maioria das pessoas utilizam o Latex. Bom, para utilizar ele, a gente utiliza dois programas. É assim, os mais usados são dois programas. Um é chamado Overleaf e o outro é chamado Text Studio. O primeiro, que é o Overleaf, é um programa online. Ou seja, você só consegue utilizar ele se tiver internet. Se você não tem internet, você não consegue usar o Overleaf. O Text Studio já é um programa baixado. Ou seja, você pode mexer nele offline, de modo offline. Isso quer dizer que você, uma vez baixado, você não precisa necessariamente de internet para conseguir usar ele. Uma vantagem, vocês podem perceber, uma vantagem do Text Studio sobre Overleaf é essa vantagem na questão de precisar de internet para poder usar. O Overleaf precisa, enquanto o Text Studio já não precisa. Eu vou começar compartilhando aqui a tela. Antes, eu vou mandar um link no chat. TextMaker. Existe, existe. É um outro programa de Text, não é muito utilizado, mas também tem. Eu, Bruno, aqui vamos dar mais enfoque ao Overleaf, na verdade. O Text Studio, o Bruno vai comentar por cima. O Overleaf a gente vai trabalhar hoje porque é mais viável, vamos assim dizer. Porque o Text Studio você tem que baixar, instalar, fazer algumas coisas que é meio burocrático. Então, a gente já vai usar o Overleaf, que é um programa mais direto. Beleza. Pessoal, eu vou mandar aqui no chat o link do Overleaf. Eu vou pedir que vocês entrem nesse site. Vou apresentar aqui. A gente vai comentar sobre o Text Studio. Mas trabalhar mais a fundo assim em cima, que a gente vai apresentar e tudo mais, vai ser no Overleaf. É, pessoal, para quem acessou o site, a tela que vocês veem é essa daqui, certo? Para quem nunca acessou na vida, é essa mesma, né? Aí, para usar o Overleaf, vocês vão ter que criar uma conta. Então, vocês têm que vir aqui em registrar, vocês cliquem em registrar. Aí, vocês vão colocar o e-mail, pode ser o e-mail pessoal ou da Unesp, pode ser o da Unesp, não tem problema. Vocês vão colocar aqui e vai escolher uma senha. Aí, você vai registrar-se usando o seu e-mail. Aí, pronto, você já vai criar a sua conta. Aí, você já vai poder usar o Overleaf. Eu já tenho uma conta, então, eu já vou tentar entrar nela aqui direto. Espera aí. Isso. Consegui. Pessoal, todo mundo conseguiu criar uma conta no Overleaf. Sim. É, quem já tinha uma conta, não precisa criar uma de novo, tá? Eu só fiz isso para quem está começando do zero, tá bom? Bom, aqui, essa tela que vocês estão vendo aqui, é alguns projetos que eu já, que eu estou fazendo, né? Mas, isso não aparece para vocês, porque, afinal, vocês estão começando agora, vocês não têm. O que vocês vão fazer? Para começar, vocês vêm aqui e cliquem em Novo Projeto, aqui, ó. Aí, vão em Projeto em branco. Aí, vocês colocam o nome para o projeto e cliquem em Criar. Aí, vai criar um padrão, assim, né? Para vocês acessarem. Vou criar um exemplo aqui de exemplo. Beleza, aí, por padrão, ele vem com esse formato aqui. Esse texto aqui. E aqui do lado, é o PDF que ele está gerando. Pessoal, esse lado aqui, que eu estou marcando aqui, é o lado que vocês vão definir como é que vai ser o seu texto do arquivo final. Aqui, você vai fazer toda a programação e escrever todo o texto que vai aparecer ali do lado no arquivo PDF. Quando você produz alguma coisa no Latex, você faz um, vamos dizer, por exemplo, um artigo no Latex, é sempre que você consegue baixar ele em PDF. Quando ele está pronto, você só consegue baixar em PDF. Bom, aqui, primeiramente, vamos entender o que isso significa, né? Que esse document class, esse use package aqui. Bom, esse document class, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, assim, ele vai ser o comando que vai falar o que vai ser o seu trabalho. Se vai ser um artigo, se vai ser uma apresentação de slides, se vai ser uma carta. Então, aqui, por padrão, ele já coloca esse article aqui. Quer dizer, a da classe do documento é um artigo. Mas, por padrão, ele vem desse jeito, mas eu vou ajudar vocês. Eu já tenho um código pronto aqui. Eu vou mandar aqui no chat para vocês copiarem e colarem, tá? Espera aí. É, pessoal, eu peço que vocês copiem esse código inteiro que está aqui, tá? E colem no lugar de todo o código que está ali. Eu vou fazer isso junto com vocês para vocês verem. Vocês selecionam ele todo e dá um CTRL V. Aí a gente volta para o começo e fica assim. Está todo mundo acompanhando? Está falando muito rápido? Como é que está? Vocês estão acompanhando bem? Guilherme, espera aí. Dei uma perdida. Copia esse negócio que você mandou aqui para a gente, esse código. Isso. Beleza. Copiei ele todo. Aí depois não apaga o que está aqui, só coloca... Cola por cima. É, assim, na prática você vai apagar e colar por cima. É o que eu fiz aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, eu selecionei aqui tudo o que eu tinha, né? Eu dei um CTRL V. Aquilo que eu tinha sumiu e agora eu tenho isso aqui. Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Bom, pessoal, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para facilitar a nossa vida, que ali... A gente não tinha praticamente nada, né? Para fazer aqui com o nosso arquivo. Aí, com essas informações que eu colei aqui, já dá para explicar melhor o que cada coisa quer dizer. Como eu disse anteriormente, esse document class, dá para você falar o que vai ser, o que tipo de... De folha vai ser o seu trabalho, né? Aqui eu coloquei um artigo. Aí vai ser todo um formato de artigo. Ele vai definir aqui do lado para mim. Ah, para atualizar o status, né? Assim, dizer, do seu documento, você aperta em recompilar. Ele já vai atualizar aqui. Espera aí. Ah, pessoal, aqui onde está esse xzinho aqui, vocês colocam um def. O latex tem que tomar cuidado, porque qualquer rim ele vai reclamar, tá? Qualquer rim ele vai reclamar e daí pode dar algum erro, mas assim, não é difícil de encontrar. Às vezes é, né? Às vezes você tem que até pesquisar na internet para encontrar esse erro. Pode falar, Milena. É, Guilherme, aqui no chat você conseguiu mandar inteiro, porque parece que está faltando algumas partes. Aí eu não sei, eu acho que o chat tem um limite de pessoas, de pessoas, de palavras, desculpa. E será que o chat não aceita o texto muito grande? É, o chat tem um limite. O chat tem um limite. Só vê onde parou aí, manda o resto. Tá, peraí. Ah, tá. Vou mandar mais um pedaço e manda o resto. Embaixo aqui do que vocês sentem, coloque isso aqui. Será que foi tudo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Desculpa, pessoal. Vou mandar picado assim, mas fazer o que não é o jeito. Aí, aí. É, pessoal, essas coisas que eu mandei, vocês colocam uma embaixo da outra, tá? Aí, aí vai, não vai ter erro. Beleza, deixa eu voltar aqui. Compilar. Aqui, poderia dar um zoom na sua tela, só para ficar um pouco maior. Isso que eu ia falar, está bem pequenininho. Eu ia perguntar isso agora, se vocês estavam enxergando. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Melhor, né? Nesse tamanho, vocês conseguem ver bem? Parece que foi, Pedro. Então, tá bom. Agora dá para ler, Bruno? A partir de quando eu pego? Oi, Sebastião. A partir do Newcomedy eu pego? Eu não entendi. O áudio está meio baixo, mas... Assim, você falou do que eu mandei no chat. É isso, né? Isso, o que eu mandei no chat, você copia e cola no seu arquivo, ali no Overleaf. Eu caso todas as mensagens. Ô, Guilherme. Pois não. Teria possibilidade de você mostrar a linha que você fez a alteração lá no TEF? Porque está dando zero, né? Ah, sim. Se você tenha feito, aí como teve que mandar tudo novo, porque faltava as partes. Qual é a linha, por gentileza? Deixa eu achar aqui. Obrigado. No meu está a linha 24. Eu não sei de você se está essa, mas aqui é a linha 24. Para substituir o que nessa linha, perdão? Aqui está def, essa palavra que eu estou marcando aqui, está escrito def sem o i no final. Aí você coloca o i no final. Espera aí. Espera aí. Está faltando ninguém novamente aqui. Se você está com dúvida, Matheus, está com a mão levantada, se você quiser abrir a microfone. Acho que só errou em levantar a mão mesmo. É, Matheus, se você tiver com dúvida, pode falar ou pode escrever no chat, tá? Deixa eu continuar aqui, né? Então, como eu estava falando, o documento de classe quer dizer o tipo de documento que você vai ter. Vai ser artigo, carta, apresentação de slides, enfim. Aqui você consegue definir. Onde eu estou marcando aqui, você consegue colocar book, que é livro em inglês. Ah, o latex, ele é norte-americano, né? Ele foi inventado por um estadunidense. Aí a maioria dos comandos vão ser todos em inglês, né? Você coloca aqui. Document class a gente pode traduzir como classe de documento. Classe de documento, né? Aí a maioria dos... Quem for bom de inglês aí já pode se dizer que tem certa vantagem com relação a isso. Ana levantou a mão? Ô, Guilherme, eu acho que eu fiz errado. Eu não tenho certeza, porque eu copiei o texto que você mandou e coloquei aqui. Aí do outro lado está escrito assim, definição, acho que é section, aí embaixo está uma aspa e o zero. Peraí, onde? Eu copiei do jeito que está aqui, aí eu cliquei em recompilar, e aí apareceu, está escrito só assim, definição, section, zero, isso, desse, não, do outro lado. Ah, do PDF, né? Isso. Aí eu não sei se eu fiz errado, eu acho que eu fiz errado, mas... Ó, gente, aqui no chat mandaram um link de um documento do Google, Pedro. Se o Guilherme quiser compartilhar o texto completo, porque talvez no chat cortou algum lugar, duplicou algum comando, não sei. Talvez seja isso. É, o meu também está tendo um probleminha. Do lado está aparecendo só a introdução, bem minúscula. Eu acredito que como o Latex, ele é bem chatinho mesmo, seria interessante colocar, porque se errar uma vírgula, não aparece mais nada. Se colocar, acho que nesse chat, nesse docs aí, seria interessante, Guilherme. O comando inteiro. Colocar... Fala de novo, onde? No chat tem um link de um documento do Google. Ah, sim. Ah, sim, sim. Peraí. Ah, vou colocar então, daí vocês podem copiar por lá. Pessoal, vocês, vocês, vem aqui, a gente já está tendo um pouco de dor de cabeça logo no começo, né, porque... Mas o Latex é assim mesmo, assim, no começo a gente apanha porque qualquer errinho ele já reclama. Tá? Mas não é sempre assim, não. Né, vocês vão acostumar. Eu colei lá, gente. Vocês podem copiar. Aí todo mundo vai no link que mandaram no chat, aí vocês podem copiar do documento de lá. Aí copia ele inteiro, tá? E cola por cima do que vocês têm aí. Ah, um detalhe. Aqui onde está aquele def que eu falei, vocês colocam... Eu já coloquei aqui, né, um i no final. Que o Latex já tem esse comando pré-definido. Aí essa, esse... Já vou explicar depois o que que significa essas coisas aqui. Ô, Bruno, você vai apresentar o Text Studio, né? Tá. Então eu vou terminar de falar esse comecinho aqui e você já fala sobre o Text Studio. É... Deu certo pra todo mundo, gente? Deu certo pra todo mundo, gente. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Conseguiu, Luiz? Você falou só um minuto. Você conseguiu? A hora que eu copio e colo, será que é só o meu? Ou a hora que eu colo, tipo, ele começa a pular linha do nada? Tipo, sei lá, fica tudo estranho. É, o meu também tá assim. Tipo, por exemplo, tem uns códigos separados, sabe? Que nem, no seu aí tem uma sequência, que eles estão todos juntos, certo? Uma sequência, por exemplo, cada código tem uma sequência, que eles estão um embaixo do outro. No meu, no meio do código, no meio da sequência, tipo, negócio, sei lá, entre um espaço. Enfim, parece que tá tudo desorganizado. Aí a hora que eu coloco pra recompilar, aparece a introdução ali, o título, o autor, data, beleza? Só que aí, no meu caso, tá criando mais uma página com... Escrito um, tem um zero ou um U aqui em cima, não sei o que é isso. Então, tipo, tem duas páginas, entendeu? No meu caso. Tá. Tenta fazer assim, copia o... Vou mandar, vou... Não sei se tem algum erro lá, mas eu vou copiar e colar de novo no... No comento lá, pra vocês tentarem fazer de novo. Peraí. Eu vi no chat que deu certo pra algumas pessoas e pra outras não deram. Ó, pessoal, não alterem o texto que tá aqui, tá? Só copiem ele. Porque qualquer coisinha que vocês mudarem pode dar erro, tá? Vocês só copiem o que tá aqui. Não alterem. Não alterem. Pessoal, pra não ficar muito entedijante, eu vou mostrar outras coisas aqui. Peraí. Deixa eu parar aqui. Vou apresentar. Agora deu certo. Acho que tava com algum errinho que tava dando bug lá. Ah. Agora parece igualzinho. Então, eu olhei lá, parece que tinham alterado alguma coisa lá. Acho que foi isso. Então... Ah, sim. Eu ia colocar só vocês como dono do documento, só que eu não tenho e-mail de vocês, então... Tinha sido inserido use package lá, mas ficou o bra no final, por isso que tava dando erro. É, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é... Opa, deixa eu botar aqui. É os tipos de trabalho que o látex consegue produzir. Por exemplo... Tá carregando aqui, né? Esse trabalho aqui é do projeto Weiler que eu apresentei ano passado. Aí o Bruno já divulgou. Eu mesmo apresentei ano passado o projeto Weiler, tá aqui. Aí eu o fiz pelo látex. Vocês podem ver aqui, ó. É bonitinho. Você consegue escrever, fazer a capa e tudo mais, né? Deixa eu ver uma parte que tem símbolos matemáticos. Aqui tem... Esse código pode colocar símbolos matemáticos também. O látex é bastante usado pra isso, né? Porque muitos editores de texto não têm essa capacidade de... Sei lá, de gerar... De gerar símbolos mais rebuscados, né? Símbolos matemáticos mais rebuscados. O látex, ele... Vamos dizer... É mais feito pra isso, né? Aí você consegue com mais facilidade. Aqui. Você consegue fazer de várias formas, né? Você consegue pôr letra minúscula, letra maiúscula, letra duplicada, né? Você consegue pôr cores nas letras, vocês conseguem também deixar em itálico, grifado, enfim. Podem fazer várias coisas. Botar letra grega também. Aqui não aparece mais. Tem como pôr letra grega também. Aqui um relatório de iniciação científica que fechou. Eu vou abrir de novo. Que atualmente eu faço. Eu também uso o látex, né? Vocês podem ver aqui. Aqui a introdução, papapá. Aqui o texto, papapá. Aí vocês podem ver, né? Que o látex, ele tem várias funções, né? Aquele, que nem eu apresentei aqui. Deixa eu mostrar aqui no começo. Tá vendo, ó? Esse document class aqui tá com o Beamer. Você está vendo aqui em cima, né? Beamer é basicamente pra apresentação de slides, né? Vocês podem ver o formato, né? É um formato de paisagem. Aí aqui nesse, esse outro aqui já é artigo mesmo. Deixa eu ir lá no começo pra mostrar. Aqui, ó. Você pode ver aqui que o document class dele tá como artigo, tá? Sendo artigo, ele vai ter formato de artigo, né? Vai ser uma folha. Aí aqui do lado eu coloquei A4 Paper, quer dizer folha A4, né? Ele vai ter configuração como se fosse numa folha A4. É o mais usual, né? Tem outras folhas também. Tem folha de carta, folha de A5. Mas a mais usada é a folha A4. Eu recomendo que vocês usem a folha A4, né? Que é a mais usual. Aí também tem esse aqui. Deixa eu abrir. Isso, não, peraí. Tá compilando ainda. Isso aqui já é uma lista de exercícios do Clube. O Clube é um projeto do PET em que os PETianos dão aulas quinzenais, né? Pra alunos que se destacam em Olimpíadas de Matemática, né? Aqui eu consegui fazer as questões, bem como as questões junto com as soluções. Deixa eu mostrar aqui. É bem bacana o Latex, assim. Que nem eu falei, ele pode tomar um pouco de tempo seu, né? Até você acostumar com toda a linguagem dele, né? Porque quando você tá digitando, né? Você pode perceber que parece bastante com programação mesmo, né? Pra quem aqui já programou, não sei se todo mundo já programou. Mas quando você digita, né? Vocês podem ver aqui, tem uma cara de programação aqui. E de fato é, você programa pra aparecer tudo que isso aqui que tá aqui do lado, né? Aí aqui já é os problemas com as soluções. É basicamente isso que o Latex faz, tá? Tem várias outras utilidades. Alguém comentou alguma coisa aqui no chat, eu não tava vendo, peraí. Ah, sim. Carolina falou parece mesmo, parece mesmo. O Brunel foi referente ao que que eu não prestei atenção, né? Foi a programação. Ah, sim. Isso. A HTML é isso mesmo. Vou apresentar lá de novo aquele arquivo. Ah, antes deu certo pra todo mundo, pessoal. Porque a gente já teve essa dor de cabeça logo de início, né? O Quilotex é assim, pra vocês irem acostumando. Porque qualquer errinho, qualquer erro de digitação, ele já reclama, né? Aí pode dar errado. Mas vamos voltar lá. Guilherme, só interrompendo rapidinho, o Pedro tinha perguntado quem vai apresentar amanhã. Seria a Sofia e a Milena, correto? Só pra confirmar. Exatamente, isso mesmo. E só pra lembrar também, pessoal, eu mandei agora há pouco o link de presença no chat. Se vocês puderem preencher o formulário. Obrigado, Pedro. Bom, pessoal, continuando aqui. Vocês estão enxergando bem o que tá escrito aqui ou ainda tá pequeno? Se tiver pequeno ainda, eu posso aumentar. Pra mim tá pequeno. Tá pequeno? Deixa eu aumentar, então. Vai ficar meio espremido aqui, mas... É, como o enfoque vai ser isso aqui primeiro, então vou aumentar e esse aqui do lado vai ficar pequeno por enquanto. Agora melhorou? Ou ainda tá pequeno? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Garantir, deixa eu aumentar de novo. Aqui. Agora dá pra ver, né? As letras até mudou. Bom, aqui o documento de classe eu já expliquei, né? Você pode definir como artigo, como apresentação de slides, enfim. Aqui esse... Aqui, ó, tá vendo esses carinhos aqui que tem esse usepack aqui na frente, todos eles? Eles são o quê? São pacotes. Pra que que eles servem? Eles servem pra, vamos dizer, trazer pro latex ou aquilo que ele... que você pode... Ah, enrolei tudo. Eles permitem que você faça alguma coisa específica no latex, por exemplo. É... no latex já vem algumas coisas pré-definidas, né? Alguns... vamos pegar exemplos, alguns símbolos matemáticos. Você pode pôr lá, símbolo de integral, símbolo de limite, essas coisas e tal, de sumatório. Essas coisas por padrão já tem. Mas se você, por exemplo, pega um símbolo que não tem na... por padrão no latex, né? Ele não vem... não vem pré-definido no latex. Aí, pra conseguir escrever ele, você vai precisar de um pacote. Você busca, né? Vamos dizer, ele puxa de algum lugar, né? O pacote. No caso aqui, por exemplo, esses usepacks de inputen... 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 aqui... Ele é pacote de acentuação. Né? Nosso idioma é o bom e velho português. Tem vários acentos, né? Acento agudo, acento circunflexo, crase, né? Aí, esse pacote permite que as letras tenham acento. Se a gente não tivesse ele aqui, as letras ficariam... os acentos ficariam todos fora do lugar, né? A gente não conseguiria digitar o C cedilha, tá? Então, é muito importante que a gente considere utilizar alguns pacotes aqui. Esses aqui, que tá nesse... nesse documento que eu copiei e mandei pra vocês, são, vamos dizer, eu considero essenciais. São os essenciais. Mas eles são únicos? Não. Então, eles... vocês podem buscar outros pacotes na internet, você acha facilmente, né? Se você for procurar alguma pochila de latex, ou procurar que pacote eu uso pra fazer tal coisa, acha facilmente, tá? Esses daqui eu considero essenciais, pra que vocês tenham, né? Pra, assim, pra pelo menos a gente ter o documento. Tudo bem? Aí, por exemplo, esse usepacks de Brasil aqui, ele é bom, ele é um pacote que vai permitir que você escreva na língua portuguesa de forma adequada, né? O text, como eu falei, ele... Originalmente, ele é em inglês, né? Então, se você usa esse pacote aqui, você consegue escrever o texto em português sem ter problemas. Certo? Esse pacote aqui, Geometry, também é importante. Ele vai definir o tamanho das margens, tá? Aqui eu já coloquei das normas da ABNT. Um artigo, por exemplo, a ABNT diz que a esquerda... Left quer dizer esquerda em inglês. Esse left é 3 centímetros pro lado esquerdo. Top quer dizer topo ou cima, né? Top é 3 centímetros, que é 3 centímetros de margem, né? Em cima do documento. Right é direita. 2 centímetros à direita aqui. Vai ter 2 centímetros de margem. E aqui, bottom, que é o fundo, ou lá embaixo, é 2 centímetros também. Nessa configuração, o por padrão já é da ABNT, nas normas da ABNT. Tudo bem? É esse aqui de baixo. Esse fontank, como tá dizendo aqui, ajusta o texto que vem de outras fontes. Por exemplo, quando se copia o texto de algum lugar e cola diretamente aqui. Esse aqui é bom pra quando você pega um texto de algum lugar, qualquer um. Por exemplo, um site, copia e cola aqui. Esse pacote ajuda a não trazer caracteres extras, né? Por exemplo, quando você copia, em alguns sites trazem algumas informações que a gente não quer trazer. É bem difícil isso acontecer, mas é bom a gente ter esse Easy Pack de aqui. Esse aqui também é bem importante pra nós que somos do curso de matemática. Esses daqui vão permitir que a gente digite os símbolos matemáticos. Todos esses pacotes que estão digitados aqui dentro, ao digitar eles aqui, o Latex já vai saber quando a gente quer, por exemplo, digitar uma integral, digitar um limite, digitar um somatório. Essas coisas assim. Com esse símbolo dos conjuntos, os conjuntos numéricos, com esse Use Pack de aqui vocês conseguem definir esses símbolos. Esse daqui não é muito importante, mas permite criar índice. Índice é como se fosse essa introdução aqui. Esse Graphics aqui é bom também. Ah, vai ser amanhã que vão falar sobre como inserir figuras, imagens, do Latex, né? Esse Graphics aqui serve pra você conseguir inserir figuras no formato PNG. Não tem só foto em formato JPG, JPG, tem em PNG também. Esse Use Pack de Color é pra você conseguir escrever em texto colorido. E esse aqui é auxilio na construção de tabelas, né? Quando você vai fazer uma tabela, ele ajuda também. Esse comando aqui, Line Spread, é o espaçamento entre as linhas. Eu gosto bastante de usar o 1,5, né? Mas fica a gosto do freguês que tamanho que ele quer usar. O 1,5, né? Porque o texto não fica tão espremido, o espaçamento entre as linhas, mas também não fica tão espaçado. Até fica até confortável de ler lá na hora. Se você deixar 1 aqui, por exemplo, o texto vai ficar mais espremido. Se você pôr 2, aí o texto vai ficar mais espaçado entre as linhas. Aí esse daqui. É o espaçamento entre os parágrafos. Entre um parágrafo e outro, você, ao sair de uma linha e ir pra outra, né? Você dá o parágrafo, ele vai... Você define o tamanho do parágrafo durante isso daqui que eu tô fazendo, né? Toda essa configuração é o que chama preâmbulo do documento. Tudo o latex. Porque através dele você vai conseguir definir tudo aquilo que você quer que aconteça com o documento. Tá? Vamos dizer, é a cabeça do nosso arquivo aqui, do nosso documento. Tudo que você fizer aqui vai se estender por todo o documento. Por exemplo, aqui, espaçamento entre linhas e espaçamento entre parágrafos. Certo? Ah, esses comandos aqui. Esses comandos aqui, eles, assim, não são tão essenciais de serem usados. Mas, assim, quem quiser usar, pode usar também. O que eles fazem? Esse declare math operator aqui. Ele, você consegue pegar um comando já existente e simplificar ele, vamos assim dizer. Tá? Por exemplo, esse barra seno aqui. Na verdade, o que você consegue fazer com esse comando é o seguinte. Quando você vai escrever em texto matemático, as letras, vocês vão ver posteriormente, que as letras ficam todas em itálicos, né? Ficam inclinadinhas assim. Esse declare math operator aqui, ele consegue deixar o, vamos dizer, a função que você quer digitar sem estar em itálico. Por exemplo, esse barra seno aqui quer dizer a função seno. Se você for digitar simplesmente lá no seu texto, a seno de x, em texto matemático, vai ser todo inclinado, né? A palavra sen, né? E os parênteses e o x que está dentro do parênteses, vai ficar tudo inclinado. Com esse comando aqui, você consegue deixar o seno em fonte normal, né? Sem estar em itálico. E só o que está lá dentro em itálico. E fica desse jeito aqui. A mesma coisa acontece para outras funções, né? Aqui tem funções trigonométricas, mas, por exemplo, você pode fazer para um MMC ou MDC. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, você põe aqui, barra MDC. Aqui dentro você coloca MDC. Pessoal, todo mundo está entendendo? Eu estou falando aqui. Às vezes, quem nunca teve contato com as suas coisas pode ter dúvida, pode ter algum problema. Se estão conseguindo acompanhar bem. Eu gostaria de deixar, por exemplo, todos os números. Tipo, só os números. Tem como? Por exemplo, olha todos os números. Como assim? É, em itálico mesmo. Tipo, ah, quero que os números estejam em destaque. Como é que eu faço para que todos os números estejam em destaque? Tem como? Tem sim. Na verdade, aqui, nesse preâmbulo que o Gui está mostrando para a gente, isso vai alterar isso. Tipo assim, uma regra que vai valer para o texto todo. Se a gente quer algum caso particular, quer alguma coisa em particular, a gente consegue no meio do texto também aplicar essas coisas. Então, se eu quiser deixar os números em itálico, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem comandos no meio do texto que vão deixar em itálico só aquela parte que eu quero. Isso, isso mesmo. Se eu quero deixar em negrito também, tem como fazer todas essas coisas. Vocês vão ver posteriormente. É que, por enquanto, eu estou mostrando apenas o cabeçalho do documento. Ah, sim. Obrigadão, obrigadão. Nada. Aí, aqui, esse barra, vocês podem perceber que todos os comandos são começados por esse carinha aqui. Essa barra que eu marquei aqui. Para o latex, quando você coloca uma barrinha e escreve alguma coisa, quer dizer que isso aqui significa um comando. O latex sempre vai interpretar dessa forma. Se você coloca uma barra na frente de uma palavra, ele vai entender como um comando. Se você escrever só a palavra sem botar uma barrinha na frente, ele vai entender aquilo como texto, não como comando. Então, por exemplo, se você for... Que nem aqui eu estou escrevendo esse new theorem aqui. Se eu não colocasse barrinha na frente dele, ele ia entender isso aqui como texto. Aí, muito provavelmente, ali do lado ia aparecer, em algum lugar do documento, ia aparecer esse new theorem aqui. Mas, como eu coloquei a barrinha na frente, quer dizer que isso é um comando. Então, beleza. Isso é um comando. Então, coloca a barrinha na frente. Esse new theorem, o que ele faz? Ele, vamos dizer, ele abrevia quando você for lá... Deixa eu digitar aqui. Ah, já explicando aqui. Toda vez que você for começar alguma coisa, você coloca begin. Abre chaves. Essas chaves aqui é todo o texto que o comando vai abranger. Que você quer que pegue o comando, por exemplo. Aqui, esse begin. Begin eu quero... Sei lá. Center, não sei. Vocês vão ver, posteriormente, que esse é um comando para centralizar o texto. Aí, você vê que já, automaticamente, ele coloca um end aqui. Toda vez que vocês forem digitar end, begin alguma coisa, vocês colocam end... Vai sempre aparecer end alguma coisa. Se você coloca o begin e não coloca end, ele já vai... Você vê que ficou vermelho aqui. Porque ele já entende aqui, ó. Já entende que está faltando o end. Certo? Mas, voltando aqui, esse new theorem, ele faz o quê? Quando você vai digitar um teorema, um exemplo, um exercício, uma observação, um lema, uma proposição, um corolário, essas coisas. Assim, tem como você definir o que vai acontecer com eles aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu quero começar a escrever uma definição. O que eu vou fazer? Eu vou colocar barra begin, abre chaves, né, aqui. E dentro eu vou colocar def. Bom, mas o que é def? Def eu defini lá no começo, que é isso daqui, ó. Está vendo? Esse comando aqui define o que é cada coisa. Por exemplo, se eu coloquei begin def, eu vou começar uma definição. A definição de alguma coisa. Se eu colocasse begin obs, vai começar uma observação. Se eu colocasse begin tell, vai começar a enunciar um teorema. Aí, por padrão, o latex já vai enumerando cada um desses teoremas, dessas definições que você vai pôr. Por padrão, ele já faz isso. Isso é muito interessante, né, porque ao longo do documento você pode ter vários teoremas, várias explicações. E aí, sozinho, o latex já vai enumerando cada um deles. Vocês veem aqui do lado que já está essa introdução aqui, o número 1 na frente. Ele já enumerou aqui, né, a introdução número 1. Isso é bem interessante, né, ao longo do documento você vai ter outras sessões ou sub-sessões, ele já vai enumerando cada uma delas. Certo? Isso já deixou o texto bem organizado. Deixa eu apagar aqui. Esse title, author, date aqui, não é obrigatório você ter no documento de vocês. Aqui eu estou ensinando a como mexer no latex, mas o que cada um vai fazer, né, se vai ser um artigo, se vai ser uma apresentação de slides, aí fica a cargo de cada um, né. Esses três carinhas aqui já vêm junto com o latex, mas a gente não precisa deles. Por exemplo, se eu apago aqui, já vai sumir. Deixa eu ver aqui, apagar esse make title aqui também, para atrapalhar. Aqui. Aí, a gente terminou de falar aqui, né. Bom, o nosso preâmbulo acabou, o nosso cabeçalho acabou. Aí agora a gente vai começar o nosso documento de fato. A gente pode escrever um, sei lá, qualquer coisa aqui. Já vai aparecer aqui, quer ver? Olha lá, já apareceu aqui. Está pequenininho porque eu aumentei, até, deixa eu aumentar aqui para vocês. Aqui, aquilo que eu escrevi já está aqui. Aí, esse barra section aqui, eu já estou na, o que o Bruno vai falar, né. Esse barra section aqui quer dizer a sessão, né. Tradução, desenvolvimento, conclusão, essas coisas assim, tá. Aí agora a gente começa, de fato, a escrever o nosso documento. Tudo isso que eu apresentei até agora foi os comandos que a gente tem que ter inicialmente, né, de forma obrigatória. Algumas não obrigatórias, mas essenciais, né. É bom ter, é melhor ter do que não ter. Eu sempre digo, né, é melhor ter do que não ter. Porque se estiver faltando, já dá problema. Mas se tem e não é utilizada, não tem problema também, né. Pelo menos já tem ali, se tem uma hora a precisar, já tem. Bom. Deixa eu parar de apresentar aqui. Aí o Bruno vai começar a falar do corpo do texto, né. Como é que a gente vai escrever no latex. Ele vai falar do texto. Ah, pode falar. Eu ia comentar aqui, você vai falar do Text Studio também, né. Que eu só apresentei o Overleaf, né. Isso. Eu vou mostrar o Text Studio pra quem quiser saber. Será que compensa baixar? Será que compensa usar online? O Gui falou da vantagem de ter o Text Studio com a internet. Mas quem, por exemplo, tem um computador cheio de coisa, não quer baixar mais um programa. O Overleaf, você não precisa baixar nada. Você vai salvar online, fica tudo salvo na nuvem. Então, pra quem tem essa dificuldade, ou não quer mesmo baixar o programa, ou, por exemplo, quer compartilhar um documento com alguém e não quer ter que ficar transferindo arquivo, o Text, o Overleaf é mais adequado. Lá no site Topete, no ano passado, nós também demos o mini coisa de LaTeX. De lá tem alguns... Tem uma apostila com alguma dessas coisas que nós estamos falando assim, tudo uma apostila preparada. Então, se vocês quiserem consultar no futuro... Ah, eu quero fazer uma coisa nova. Onde que eu consigo achar? No site do Pet, vai ter. Vou passar o link pra vocês poderem acessar. Ah, o Guilherme já fez. Ótimo. E... E lá também tem alguns modelos prontos. Só respondendo a pergunta do Sebastião, eu prefiro o Text Studio. Eu usei o Text Maker por um tempo e depois eu usei o Text Studio. Eu prefiro o Text Studio e eu vou mostrar o porquê quando eu compartilhar a minha tela. Não, deixa eu esquecer, Sebastião. Um item que eu acho que é muito bom no Text Studio, que eu sempre utilizo. Enfim. É... E no Text, vocês perceberam que tem esse monte de coisa, né? Aqui, nosso objetivo é instruir vocês, indicar pra vocês o que cada coisa serve. Não significa que todo documento vocês vão ter que escrever tudo aquilo. Eu, basicamente, desde o primeiro documento que eu fiz no Text, eu só tô com Ctrl-C, Ctrl-V e continuo usando. Aquele preâmbulo não é pra dificultar, é pra facilitar. Parece, nossa, um monte de informação, um monte de coisa, mas calma. Você pega um modelo, né? Já tem os modelos prontos. Você, igual o Gui, já passou um modelo pra vocês. Vocês usam esse modelo e vocês já não tem que mais se preocupar com tamanho da fonte, formatação. Não é igual no Word, que você escreve e depois tem que ficar arrumando as coisas pra encaixar... Não, não, não. O Text vai ser extrapado pra você. O único... Agora, a nossa única missão é escrever o que nós quisermos. Então, existem os comandos no meio pra poder escrever algumas coisas específicas. Mas a parte chata, que era de formatar o texto, não tem mais. Então, o Text é muito bom porque ele facilita esse trabalho de formatação. A gente fala pro Text, ó, eu quero que o texto seja assim, assim, assim. E pronto. Não tem que preocupar se vai ficar ou não, porque eu sei que vai ficar certo. E pra quem sabe inglês, quem gosta de inglês, também facilita muito, porque todos os comandos são em inglês. Então, e são bem lógicos com o que eles representam. Eu, a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar com vocês o que vocês precisam caso vocês queiram baixar o Text Studio e usar o Text no seu computador. São dois sites que você tem que... São dois programas que você tem que baixar. Então, eu vou compartilhar aqui o primeiro e vou postar o link pra vocês. Aqui. Então, o primeiro tem no próprio site do Text Studio, que é esse aqui. Vocês conseguem baixar. E, assim, todo ano, mais ou menos por ano, eles vão atualizando, vão incrementando, coisindo algum bug. Como o Text é algum programa muito antigo, assim, em comparação com o outro tipo de programa, então, quase no bug, assim, de questões... A maior parte das vezes, a gente que errou o comando mesmo. O Text é bem completo, ele já é bem consolidado, então, não tem essa preocupação. Esse é o Text Studio. E, pra vocês poderem compilar e gerar o PDF, vocês precisam de um programa auxiliar que vai importar aqueles pacotes que o Gui mostrou pra gente. É esse MicTax, que é esse aqui. Então, vocês precisam baixar tanto o Text Studio, quanto o MicTax. E aí, é só eu executar o programa, como qualquer outro programa. Aqui, vocês podem ver que, inclusive, tem pra outros sistemas operacionais, eu uso Windows, então, eu baixo pra Windows. E é um programa, né, que vocês baixam esse, baixam o Text Studio, eu rodo um programa, e vocês podem começar a... a editar. Então, eu vou pôr aqui no chat os dois. Aqui. E aí, eu vou compartilhar agora um documento pra mostrar pra vocês sobre o texto. Aqui. Então, deixa eu ir lá. E aqui, é... Então, o Text Studio tem essa cara aqui. Como o Unicurso tem muito pouco tempo, né, nossa ideia é mesmo instruir vocês a usarem os comandos e tudo mais, não daria tempo, por exemplo, pra eu poder falar de cada um dos comandos. Mas, pra quem tiver curiosidade e queria mexer, ele tem várias ferramentas que você não lembrar de alguma coisa, ele vai te falar o que você deve usar ou não pra saber. Então, esse aqui é o Text Studio. Deixa eu abrir aqui pra ele poder acompanhar o chat. Pronto. Tá aqui. E aqui, o básico dele é que aqui você vai escrever os coisas iguais lá no Overleaf, e desse lado vai ser gerado o PDF. Então, eu vou pôr aqui Cmate. Eu vou apertar aqui nesses dois botões e ele vai compilar pra mim e vai aparecer aqui. Tá compilando. Cmate. Se não tivesse apresentando a minha tela, ia ser mais rápido, eu juro. Mas eu tô apresentando o computador que acaba trabalhando mais dobrado. E aí, vem a pergunta. Por que eu gosto do Text Studio? Tem um comando aqui embaixo, um botão aqui no canto inferior esquerdo, que você tem várias coisas que ele dá algumas instruções pra você, principalmente esse que tem um asterisco. Esse asterisco, ele mostra todos os comandos matemáticos. Não todos, né? Não 100%, mas os mais utilizados possíveis. Letras gregas, enfim. Tem de tudo aqui. Então, se você não lembrar algum comando, você pode vir aqui, você tem como procurar pelo nome do comando em inglês, é claro. E aí, ele vai resgatar. E tem todos os comandos que você consegue pôr no seu texto tranquilamente. Amanhã, vocês vão ver algo mais... Como vocês põem-se no texto pra dar certo. Não é só colocar. Tem uma coisa antes, mas vocês vão ver certinho. Então, esse é o motivo que eu gosto do Text Studio. Tem várias coisas que eu não lembro como faz. Aqui, eu venho aqui, confiro e consigo achar. E aí, então, vocês podem perceber que o meu preâmbulo tá bem reduzido. Na verdade, o Text, ele consegue... Todos os comandos têm um padrão, né? A única coisa é que ele vem em inglês, então, a gente tem que deixar sempre as questões pra deixar o português funcionável, a parte de matemática. Então, essa parte do preâmbulo é importante pra personalizar o seu texto e deixar o texto com o que você quer. Mas aqui, eu deixei o mínimo pra vocês verem que não é nada complicado. É uma questão de você arrumar o texto do jeito que você quer. Ali, o Gui usou o artigo, né? Aqui, eu tô usando o report. A diferença é só uma. Na verdade, as diferenças são várias, mas a principal diferença que vocês vão notar é que no report, você consegue fazer capítulos e sessões. E no artigo, só sessões. Porque artigo é mais um artigo, né? Então, artigo tem sessões. E um report, as pessoas usam mais pra produzir, por exemplo, algo um pouco mais extenso. Talvez livros, enfim. Na verdade, o text, gente, ele é amplo pra muita coisa. Vocês procurarem na internet, vocês conseguem fazer qualquer tipo de documento pra LuaTex. Tipo, poster, você consegue fazer listas de exercícios, consegue fazer desenhos, consegue fazer de tudo. É claro que aqui a gente não vai poder abortar todas essas possibilidades, mas existem coisas pra tudo. Então, é bem interessante e você saber no básico, você consegue achar essas coisas e descobrir. no texto vale muito aquela premissa, nada se cria, tudo se copia. Então, é sempre ter alguma boa alma que já fez um preâmbulo, já fez o que a gente precisa pra gente poder começar a escrever o texto. Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Ô Bruno, eu só queria fazer só uma colocação. Na hora de gerar o PDF, eu custei a saber disso, inclusive, tava eu e um doutor fazendo, eu tava fazendo pra ele a a escrita pelo texto, foi com ele que eu aprendi e a gente não conseguia entender porque que dava sempre erro. E tem muita gente que às vezes vai tentar depois fazer sozinho em casa, com essas primeiras aulas que vocês estão dando, que é sensacional, que é, por exemplo, ali na hora que gera o PDF, sabe ali, você compila e vai ali naquele livrinho vermelho ali que é o PDF, né, do lado da Lua. Aí vai abrir o PDF mesmo. se você tiver com o PDF no seu computador instalado. Ah, sim, você clicar aqui, né? Isso. Correto. É que não vai aparecer que eu tô desminindo a sua janela. Ok, agora tenta compilar de novo, olha só o que vai acontecer. O seu deu certo. Que estranho. É porque não tinha aberto ainda. É quando tem comando matemático, você só tem escrita. Aí o que acontece? Tem que fechar o PDF que foi aberto. Sim, sim. É bom você fechar o PDF que tá aberto, ele vai ficar mostrando um erro em várias linhas e você vai falar, mas onde é que eu errei? Que é que nem o Guilherme tava falando, né? Às vezes faz uma vírgula e aí você tem que procurar no text inteiro e não sabe, mas não é. A gente não sabia disso. Aí do nada fechamos o PDF, rodamos, aí fizemos de novo, olha, era isso. Então, às vezes, depois de abrir o PDF, se não for lá e fechar pra rodar, pra compilar de novo, vai dar o erro. É só uma... um complemento aí, caso alguém tenha dificuldade a posterior. Muito obrigado por lembrar isso. Realmente, eu acho que todo mundo que não tem muita experiência vai tentar a primeira vez, sei lá, vai estar corrigindo o PDF, abre o editor de PDF, tudo mais, e vai tentar compilar e não vai, não sabe por quê, mas é realmente, né? Tem que fechar o PDF para poder compilar. E outra coisa também, quando tem no computador o PDF, geralmente, se você não salvar o documento numa pasta, você não clicar aqui, ó, que tem aqui, você abre um documento novo, né? Abriu um documento, novo, aqui você abre um documento que já existe, aqui você salva. Se você não salva em uma pasta, você não consegue compilar. Tem lugar que consegue, tem vez que não consegue. Então, por ver das dúvidas, sempre que você vai começar um documento novo, põe lá o preâmbulo, bonitinho, já salva num lugar que você vai saber e vai compilar e você começa a editar o seu documento. E aí, então vamos lá, vamos aprender algumas coisas básicas de como editar o texto, então, né? A gente tem um negócio bem cru aqui, não é igual ao Word que a gente consegue ir editando aqui, a gente só vai pôr os comandos e vai aparecendo no PDF o que a gente pôs. A primeira coisa que a gente pode pensar em fazer é fazer capítulos e sessões. Então, como eu estava falando, o report, ele aceita por capítulos, no artigo não, mas isso é só uma questão de precisar. Geralmente, não precisa por capítulo e sessão, mas é para orientar vocês. Então, como que eu faço para um capítulo? Eu ponho barra invertida, que tudo vai começar no latex, é com barra invertida, eu ponho, escrevo capítulo em inglês. Pronto, ele já vai começar. vocês percebem que aqui, eu vou abrir uma chave, tem que abrir e fechar a chave para falar o nome do capítulo, eu vou pôr aqui teste só para vocês verem. E vou compilar. Apareceu aqui, capítulo 1, teste. Ah, mas eu não queria que meu capítulo tivesse número. Tudo no text, se vocês não querem que seja numerado, você põe um asterisco na frente. Então, se eu põe um asterisco aqui na frente, ele vai aparecer sem o capítulo 1, vai aparecer só o título do capítulo. Aí, se eu escrever isso algo aqui embaixo, sei lá, sei lá, não sei o que eu escrevi, vai aparecer o nome do capítulo e embaixo o texto que eu estou pondo. Então, tudo que vocês querem que seja numerado, põe normal, que não quer, você põe a estrela na frente. E aí, da mesma forma, você pode fazer as seis, as seções. Então, para fazer uma seção, você põe barra, section, que é seção em inglês, e a parêntese, fecha parênteses, e aí você põe o nome da seção. Por aqui, se... Então, aqui. Então, aqui é só mais uma questão de organização, né? E aí, quando a gente está trabalhando com texto, a gente tem alguns comandos para ajeitar o texto. Por padrão, o text vem com texto formatado no... Como fala? Não fui já a palavra. Mas, enfim, não vem... Ele vem... não vem nem alinhado para a esquerda, nem para a direita, nem central. Ele vem... Corrigido. falou justificado aqui. Justificado. Obrigado, Gui. É essa a palavra. Agora que precisava a palavra, eu não lembrava. Enfim, é justificado. Só para vocês poderem ver na prática, para não ter que escrever um texto todo de exemplo, eu vou copiar o resumo que está lá na página da nossa página lá da CEMAT sobre o resumo desse minicurso, e vou colocar aqui. Então, está aqui o texto de qualquer jeito, quando ele aparece aqui, ele vai aparecer tudo justificado. Deixa eu tirar o zoom. Então, vocês podem ver que está tudo justificado. Ah, mas aqui tem... pulou o parágrafo, e aqui não pulou o parágrafo. Por quê? Quando você só pulou uma linha, ele não entende que você está pulando um parágrafo no Word. Então, uma coisa que eu peço atenção de vocês é sempre pular uma linha a mais para ele entender que aí é um novo parágrafo. Então, ele já percebeu que é um novo parágrafo e vem justificado. Não, mas eu não quero justificado. Eu quero que seja... Eu quero fazer um poema, eu quero que ele fique centralizado. Como que eu faço? Você tem um comando, e aí que eu gosto de um TextStudio, eu vou defender usar o TextStudio, é isso. Aqui, por exemplo, tem os comandos básicos de edição de texto. E aqui, você pode pedir para ficar centralizado. Você põe begin center, igual o Guilherme tinha colocado lá para a gente anteriormente. Então, esse begin center é para isso. E aí, se você coloca o texto dentro do begin center, o texto vai vir todo centralizado. Não, mas eu quero que ele fique tudo para a direita. Então, em vez de pôr begin center, eu vou pôr tudo para a direita, begin flush left, tudo para a esquerda. Se eu quisesse tudo para a direita, ia ser flush right. E aí, se eu posto o mesmo texto aqui, dá para vocês compararem. Então, o centralizado, o justificado, tudo para a direita e tudo, é, pulei, tudo para a esquerda e tudo para a direita. Então, isso aqui serviram a vocês conduzirem. Então, eu quero fazer, por exemplo, um texto, um artigo científico e fazer uma citação. na citação, tem que pôr, por padrão, tudo à direita, né? Então, eu consigo, no meio do texto, mudar exatamente isso. Então, vamos voltar a pragar tudo isso. Além de poder fazer essa parte de mexer com texto, a gente também tem comandos especiais para fazer listas. Se eu quero fazer uma lista que eu só vou pôr os itens, eu uso esse comando aqui. Então, põe o begin, que eu vou começar um comando novo, um ambiente novo, põe sempre entre parênteses e eu vou pôr item mais. Assim. É que ele já até aparece esse barra item. Esse barra item, eu estou falando que eu vou fazer um novo item. Então, eu vou pôr aqui teste, teste 1. Quando eu compilo, aparece a lista com um ponto. Ah, eu quero mais itens. então, eu ponho aqui barra item e aí eu ponho o, sei lá, teste 2 e compilo. Então, aqui vocês podem ver que aparece esses pontos. Vocês estão fazendo junto comigo? Se vocês estiverem, eu posso ir falando e esperando vocês testarem para ver se deu certo com vocês também. Enfim, sintam-se à vontade para ir fazendo e se der certo eu poder compartilhar. Aí, é o que eu estou fazendo. E se der errado também poder perguntar para a gente poder ver o que está acontecendo. Esse item mais vai fazer pontos. Ah, mas eu quero fazer uma lista de exercício. Eu quero pôr 1, 2, 3, 4. Como que eu faço? Tem um outro comando. Então, você consegue fazer uma lista também, que é o enumerate. Você vai begin, abrir entre parênteses e enumerate. Enumerar em inglês. Esse aqui. Vai sempre begin e end. E aí, o item você vai pôr lá, sei lá, eu quero teste. Você viu que eu sou bem criativo, né? E aí, ele vai pôr, em vez de pôr uma, uma, um ponto, vai pôr 1 por padrão. Ah, mas eu não quero que seja 1. Eu quero que seja A, porque a minha lista eu quero A, B, C e D. Como que eu faço? Eu posso abrir um colchete e pôr, sei lá, entre parênteses A. Quando eu compilar, vai aparecer A. Nossa, mas eu não vou lembrar que tem que pôr colchete, não sei o que, pôr parênteses. Quando você põe aqui, por exemplo, no TextStudio, no Overleaf, ele também sugere, você põe aqui, barra item. Quando ele já põe item, ele já põe só o item, você pode pôr item entre colchetes, esse label. Esse label é o nome que aquilo vai ter quando você compilar. Ah, mas eu não quero, eu quero fazer uma lista com 10, com 100 exercícios, não quero listar um por um. E aí, vem aquela história do pacote. Então, para que serve o pacote? Pacote serve para a gente poder ter ferramentas extra quando for necessário. Então, para quem for ser professor e vai querer usar lista no LaTeX, eu encoho muito esse pacote, que é use, pack page, enumerate. Enumerate. E aí, em vez de eu ter que declarar cada item, vou pôr mais aqui dois itens, item, teste 2, e barra item, teste, teste, 3. Vou apagar isso. Então, por padrão, quando eu compilo, vai aparecer na lista 1, 2 e 3. Se eu quisesse que aparecesse A, eu ponho aqui na frente do enumerate, não preciso colocar em cada item. Coloco aqui, entre parênteses A. 9A, entre parênteses A. E ele vai pôr em A, B, C. Ah, não, eu quero que seja em números romanos. Tá bom, eu ponho o I. que vai dar pra mim em números romanos. Não, eu quero em números romanos maiúsculos. Não tem problema, você põe em números romanos maiúsculos. Enfim, o jeito que vocês quiserem, eu quero letras em maiúsculo, põe em letras em maiúsculo. Eu quero só com um parênteses, eu quero com os dois. E aí, vocês podem ter infinitas possibilidades. então, esse use o Backpage enumerate já enumera a lista inteira pra vocês poderem fazer bastante coisa. Depois de ver as listas, a gente também pode usar o LaTeX pra poder mexer na página como um todo. Então, eu vou voltar aquele texto lá pra vocês perceberem. Então, eu vou compilar de novo. Tem aqui o texto que a gente tinha mexido. Ou quisesse... Quisesse... Eu achei esse espaço entre as linhas muito curto. Por mais que o prêmio não estivesse lá com o espaço muito entre as linhas, eu queria que o parágrafo tivesse um pouco mais pra baixo um do outro. Eu tenho um comando que eu consigo forçar o texto redistribuir as coisas. Então, eu tenho um comando pra ser horizontalmente e um comando pra ser verticalmente. O verticalmente é esse vspace. Então, vspace. E aí, eu ponho o tamanho que eu quero. Então, eu quero, por exemplo, o tamanho de zero... de dois centímetros. Então, dois centímetros. Tem um lá e quando eu compilo, vai ter dois centímetros de distância de uma coisa com a outra. Ah, não, mas eu quero que o parágrafo comece só com pouco. Eu quero começar com mais. Eu tenho um comando também que vai fazer um espaçamento horizontal. O vspace, porque é vertical, espaço vertical, e o comando que vai ser horizontal é hspaces de horizontal, espaço horizontal. Então, eu vou por aqui, sei lá, de cinco centímetros. Vou mostrar que é bem evidente essa distância. Então, quando começar, o parágrafo começa com cinco centímetros. E eu posso colocar em um lugar do texto. Talvez, em algum lugar eu quero fazer algo um pouco mais de destaque, fazer algo um pouco mais de... é... um pouco mais certinho as coisas. Então, hspace e vspace. Também, vocês podem perceber que o text corta a palavra automaticamente aqui, né? Só que nem sempre ele pode cortar a palavra do jeito certo. De vez em quando ele corta a palavra e fica errado. E aí, para poder corrigir isso, você pode forçar ele a quebrar a linha onde você quiser. Como você faz isso? Você usa o comando line break. Então, se eu põe aqui, barra line break, que é quebra de linha, eu consigo forçar ele a quebrar a linha logo em seguida do no. E aí, ele vai justificar o texto para ficar tudo bonitinho. Você também consegue fazer ele quebrar a página. Então, por exemplo, eu quero que fique esse parágrafo na primeira página e o outro parágrafo só na outra página. Aqui, como eu uso, eu uso new page, barra new page. E ele vai me dar duas páginas. Um com a parte de cima e aí, a partir da parte de baixo, ele já vai para outra página. Então, são comandos, assim, né? É claro que ninguém vai terminar o dia de hoje tudo decorado, mas é importante vocês saberem que existem porque vocês vão saber que não tem como procurar esse tipo de coisa para editar. E assim, são coisas que a gente vai pegando isso quando a gente usa bastante. Então, vamos super que tem um documento que a gente não usa bastante isso, a gente nem precisa saber, mas se é algum comando que a gente usa bastante, a gente decora ele e a partir daí a gente não tem mais dificuldade de lembrar, mas a gente sempre tem que estar treinando. da mesma forma a gente consegue também destacar o texto ou editar o estilo de texto. Como a gente faz isso? A gente abre um parênteses e coloca o que a gente quer que o texto seja destacado. Então, por exemplo, a gente quer deixar o resumo em negrito. A vantagem do TextStudio de novo é que eu posso só clicar em B que ele vai em Boulder, né? Então, aqui, texto em negrito. Então, se eu quero que o resumo fica em negrito, eu ponho o resumo entre parênteses e na frente eu ponho TextBF texto em em negrito aqui. Fiquei em negrito. Não, eu quero deixar uma parte em itálico. Então, o que eu quero é deixar em parênteses e eu coloco o comando TextIt que é itálico. E aí, quando eu compilar, essa parte do texto vai ficar e o texto não quer compilar. Pronto. Aí, o texto vai ficar em itálico, onde eu deixei. E se eu quiser deixar o texto sublinhado, eu ponho o Text. Na verdade, eu ponho o Text. Então, eu ponho Underline, linha de baixo, para poder deixar o texto sublinhado, como que parece aqui. Certo? E aí, se eu quisesse também deixar o texto riscado, então, eu ponho entre parênteses a parte que eu quero fazer aqui embaixo. Eu ponho entre parênteses a parte que eu quero desculpa, entre chaves a parte que eu quero deixar riscado. essa parte aqui. E na frente, eu coloco a barra invertida. S-O-U-T. Perdão. Copiei o comando errado, gente. Só um minuto. Não, está certo. S-O-U-T. Solte. Solte. Por algum motivo, ele não está reconhecendo o comando. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Talvez algum pacote que eu não coloquei que precisava para deixar riscado, mas fica aí a dica de que também tem como deixar riscado. e da mesma forma que a gente consegue mudar essas questões de deixar em negrito, deixar em tálico, essas coisas, a gente consegue alterar o tamanho do texto. Para alterar o tamanho, já é um pouco diferente. Você não vai pôr o comando e deixar entre chaves que você quer. Você vai deixar tudo entre chaves, o comando dentro das chaves também. Então, por exemplo, se eu quisesse... Existem vários tamanhos para deixar o texto em tamanhos diferentes. E aqui no TextStudio também tem ferramenta, tem atalho para tudo isso. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui em LaTeX, ele já tem aqui tamanhos de letra e ele tem todos os tamanhos possíveis. Tiny, script size, foot size, small, normal size, que é a letra também normal, large, 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 hug, hug. Então, eu vou pôr aqui o tiny, por exemplo, e ele vai ver que o tamanho, o comando fica dentro do texto. Então, você põe esse comando, põe, sei lá, testando. E aí, eu vou mostrar para vocês a comparação de todos os tamanhos. Então, o tamanho da letra. Então, esses aqui são os menores, eu vou pôr os maiores para vocês verem até de onde até onde você consegue variar a letra. É possível trocar o tamanho por número exato da fonte? É possível, tem comando para tudo. E aí, caso vocês queiram por esses tamanhos diferentes, aí tem comando específicos e pacotes específicos para isso. E tudo você consegue achar na internet. Sem nenhum problema. aqui é só os comandos mais básicos que existem. Então, aqui, você percebeu que eu não pulei a linha, então ficou na frente do outro, e aí ficou o menor tamanho e o maior tamanho que vocês conseguem com esses, com essas com essas formatações. E aí, o último assunto que eu vou abordar no mini curso de hoje, na aula de hoje no mini curso, é que tudo que eu escrevi aqui foi texto ocorrido. Nenhum do que eu escrevi aqui foi parte matemática, e o text é muito bom por causa da matemática, porque ele tem todos os comandos e fica tudo bonitinho para matemática. E aí, para você escrever um texto matemático, existem algumas formas. E aí, existe assim, dois tipos de texto matemático que você vai pensar. se você quer um texto matemático no meio da linha ou você quer um texto matemático fora da linha. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero que, por exemplo, aqui no meio eu queira falar, por exemplo, que o conjunto dos números naturais é um, dois, três e assim por diante. Se eu pôr aqui os comandos matemática, ele não vai entender. Eu tenho que declarar para ele que eu vou começar a escrever comandos matemática. Para isso, eu deixo tudo entre cifrões, entre sinais de dólar. Esse aqui, ó. Esse sinais de dólar aqui. Qualquer coisa que eu vou colocar aqui no meio, ele vai entender que é matemática, inclusive vai ficar em tarpa. Então, se eu quiser falar que os números naturais são um, dois, três e assim por diante. Ou zero, um, dois, três para algumas pessoas também. Primeiro, eu tenho que pôr o comando de números naturais. Aqui, amanhã, vocês vão ver todos os comandos matemais que são os preocupantes agora. é só um exemplo. Então, eu ponho o math. E aí, vem o seguinte. Se eu ponho, só abro chaves aqui que eu quero pôr um, dois, três e pontos, só faço isso, vocês vão ver que não aparece a chave. Só apareceu os naturais. Aqui, eu pus o menos, o C por Q e não apareceu as chaves. Por quê? No text, existe alguns símbolos que a gente usa de forma a atribuir comandos. E vocês perceberam que tudo usando parênteses, né? Então, ele meio que ignora ler parênteses porque sabe que entre parênteses tem algum comando que ele espera. Então, toda vez que vocês querem colocar esses comandos, que ele leia esses comandos, você tem que pôr uma barra invertida na frente e ele vai entender. E aí, o que eu falei de pôr entre o cifrão é pôr a parte matemática do texto e vai ficar certinho. Ah, e se eu colocasse cifrão, o que aconteceria? Vamos ver. Vamos testar. Ele não vai entender. Ele até vai colocar alguma coisa que ele entendeu ali, mas não vai dar erro que você está fazendo algo errado. E é isso. Vale comentar que os símbolos que o Tex usa, alguns símbolos mais usados, é justamente as chaves, o cifrão. E se eu quero fazer um comentário, que eu não quero que isso seja compilado pelo PDF, é a porcentagem. Então, vocês podem perceber que no modelo que o Gui mandou, tem uma porcentagem na frente explicando o que é. Quando vocês compilam, não aparece nada. Porque quando você coloca com porcentagem na frente, por aqui, porcentagem no meio do texto, em qualquer lugar. Tudo que está na frente da porcentagem não vai mais aparecer no texto. sumiu. Então, se você colocar porcentagem, se você quer fazer, sei lá, algo de matemática financeira e vai colocar porcentagem, tem que lembrar que se você colocar o símbolo de porcentagem, ele não vai entender o que é porcentagem. Tá, mas e se eu quisesse fazer o texto, a equação, ficasse centralizado na tela, no meio da tela? Pois bem, em vez de você colocar com um cifrão, você coloca com dois cifrões. Então, eu vou colocar aqui, cifrão, 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 cifrão. E aí, eu coloco o texto aqui na frente, ele vai me dar o texto centralizado, bonitinho, tudo ajeitado. Então, tem coisa, a matemática vai resolver a parte de equação, que não é o texto, é as equações. E aí, a gente coloca entre dois dólares. E aí, fica centralizado, bonitinho. também é possível você pôr comandos matemáticos, se você pôr begin, begin, entre chaves, equação, em inglês, equation. E vou pôr aqui a nossa equação. Perceba que agora não precisa pôr o dólar, mesmo assim, ele vai entender que é uma equação. E aí, tem algo diferente. é que a equação basta ser enumerada. Então, por exemplo, você quer falar lá no meio do texto, a equação 1, ela é boa porque, sei lá, segue da equação 1 que está o resultado é verdadeiro. E aí, para você enumerar as equações, a forma mais formal para ficar tudo bonito no documento, para ficar um documento tudo certinho, bem formatado, você usa equation. Ah, mas eu quero usar equation, eu não quero que apareça esse 1. Eu quero lá que registra essa equação, mas eu não quero que apareça 1. Então, você põe o quê? Você põe um asterisco na frente do begin, opa, do equation, perdão. E aí, aparece a equação sem 1. e aí, depois, você consegue fazer, tomar o nome para isso, você consegue citar no meio do texto. Sim, também, tem outros comandos para poder fazer os textos. Por exemplo, eu tenho o begin math, então, begin math, e aí, eu vou por aqui. E aí, ele não vai por centralizado, então, dá para usar esse. Vai usar como se fosse um paráculo normal. E aí, o André está falando desse comando aqui. É que uma vez, eu vou usar esse comando e nesse programa não funcionou. Não sei se tem que existir algum pacote, mas enfim, vamos testar agora ao vivo. Ah, funcionou também. Não sei por que no domingo não funcionou. Mas enfim, vocês podem perceber que tem vários comandos, aí vocês escolham o que vocês preferem mais. Eu gosto de usar o dólar porque é o mesmo que você põe aqui no meio, então, eu só ficar, já acostumei de apertar aqui o comando para fazer o dólar, mas aí vocês escolhem o que é mais importante para vocês, vocês querem fazer uma citação depois lá na frente, ou não. Já deu seis horas, né? Seis horas. Pode falar. Comenta rapidinho como é que faz para colocar texto colorido, que eu acho que é interessante saber. Então, para colocar texto colorido, a gente precisa colocar um pacote a mais, que é o barra use page, 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 como é que é? É color só. É o color mesmo, né? Aqui não ficou bonitinho? Aqui eu escrevi algo errado. Ah, page, page, page. E aí você pode deixar os textos, então, é a mesma coisa para usar quando você vai usar o tamanho. Então, você põe o texto entre parênteses, e aí, como que é o comando mesmo, Gui? É barra color, abre chaves, e o nome da cor que você quer. Por exemplo, blue. Aí, tudo que você escrever a partir daí vai ser azul. Fora da chave, né? Não tem que colocar tudo entre chaves? Pode ser também. É que, assim, é para, por exemplo, se eu põe entre chaves aqui, dessa forma, eu vou ter um outro texto aqui, azul. Vai ficar só o que está dentro em azul. E aí, o que está fora, fora de azul. Aqui, esse color vai ter as cores padrões. Azul, verde, amarelo, vermelho, acho que laranja, sei lá, orange. Infelizmente, não tem todas as cores só com esse comando, mas, o teste é completo. Alguém já fez isso para a gente, né? Então, orange não tem, pelo exemplo. Então, existe uma biblioteca, você consegue importar, que tem todas as cores, você consegue depois por, inclusive, para quem manja muito e quer fazer as cores mais precisas possível, você consegue ter pacotes que você coloca o RGB da cor. Então, todas as cores, você tem o tono de verde, o tono de vermelho, o tono de azul que você tem, você pode falar, eu quero tantos por cento de verde, tantos por cento de azul, tantos por cento de vermelho, e gerar a cor que você quiser. E aí, fica a carga. Galera, a gente não vai chegar nesse aprofundamento, aqui é só o básico, mas vocês conseguem, procurando na internet, vocês conseguem fazer o que vocês imaginarem no text. Assim, até hoje, não achei o que não existe para fazer com text, com documento, né? E aí, a vantagem dele, é claro, sempre, que ele é completo na questão de matemática. Então, é isso que eu tinha pretendido falar para hoje. vocês têm alguma dúvida, alguma coisa do que eu falei agora? Não sei se eu falei muito rápido. A gente vai ver isso na graduação, porque, tipo, eu achei muito uma informação para absorver. E eu vou ter que consultar tudo depois. usar o text vai depender muito do que você vai pretender participar na graduação. Então, por exemplo, se você vai fazer uma iniciação científica, algum docente, com certeza sim, não é provavelmente, é com certeza, você vai redirigir seu relatório, isso na matemática, né? Se você, por exemplo, for para alguma área de, sei lá, pedagogia, ou fazer em algum outro departamento, e não existe equações matemáticas, talvez não seja necessário. Mas, se você vai fazer na parte da matemática, com certeza você vai utilizar o texto para redigir o seu relatório que você precisar. É como, é um programa novo, é algo, para quem nunca viu, né, que está aqui pela primeira vez, é algo novo, então, é natural que, para você se habituar, é muita coisa, né? Mas vocês vão ver como vocês pegarem para fazer e precisarem fazer, o mais importante é essas coisas que nós estamos falando, de saber o que é o preâmbulo, saber que no preâmbulo você consegue formatar o documento que você precisar, saber que você pode pegar de outros lugares esse preâmbulo e colar lá, e saber que você tem que escrever o texto normal, saber que existem comandos para alterar o que você precisar, e você pode pesquisar esses comandos. No final do minicurso, a gente vai recomendar alguns sites em que tem lugares para você consultar isso, porque só decora quem não usa bastante, quem não usa não tem como decorar, não tem jeito, é muita informação mesmo, tudo novo, e saber que para fazer equação você tem um comando para equação, e para não fazer equação você só digita o texto. Então, o principal do minicurso é vocês verem a ferramenta, na minha opinião, isso é a minha opinião falando, ver a ferramenta e se habituar e acostumar a saber que eu tenho que escrever de um lado, vai ter um PDF gerado pelo outro, então, a nossa intenção mais é que vocês não se assustem quando vocês precisarem usar o text. Ah, tem gente que vai se formar e nunca vai precisar usar o text porque não participou de nenhum programa na universidade que fosse necessário, mas saber usar o text para quem, principalmente quem vai seguir a carreira acadêmica é muito importante porque vai ser algo que não é uma opção para mim, é algo que em todo o mundo os matemáticos para produzir os seus conteúdos, os seus artigos, livros, enfim, usam o text porque é uma ferramenta feita e pensada justamente para facilitar a nossa vida. É claro que tudo que é novo vai ser difícil no começo porque a gente está aprendendo. A partir do momento que a gente pegou o jeito, aí flui, aí vai de forma natural como se fosse escrever no Word, por exemplo. Bruno, eu gostaria de fazer um comentário. Eu estou, ano passado eu estava na mesma situação do Jean, eu não sabia nada de latex, eu estava no primeiro ano de curso, não sabia nada de latex, e como é que eu aprendi? É, fuçando, como eu dizem, eu até brinco, como é que a gente aprende mexendo as coisas? A gente aprende fuçando, você vai fuçando, você vai mexendo, você vai pesquisando, você vai, por exemplo, se surgiu alguma dúvida, como é que faz para fazer tal coisa? Você vai lá e pesquisa, acha o vídeo ou algum texto na internet e você aprende. Foi assim que eu aprendi o latex, mas é assim mesmo, você vai digitando, chegou uma hora que você ficou com dúvida, aí você vai lá de novo, mas vai chegar uma hora que as coisas começam a se repetir, aí você precisa digitar aquele comando de novo, aí até você começa a decorar alguns comandos, como é que a gente faz isso, como é que faz aquilo. Você viu até naquela hora, o Bruno perguntou que comando que a gente usa para a cor, para mudar a cor do texto, eu lembrei de cabeça, por quê? Porque eu já pratiquei, já digitei muitas vezes esse comando, eu acabei lembrando. Mas é isso, é assim mesmo no começo, uma hora que você for precisar digitar alguma coisa no latex, você acaba aprendendo aos pouquinhos, tá? No começo é muita informação mesmo, mas vai dar tudo certo. André levantou a mão? Sim, sim, eu queria saber se vocês podem me dar uma orientação, que apesar de eu manjo um pouquinho, bem pouquinho de latex, mas assim, eu já procurei em tudo, já li, já procurei em vídeo, o comando para frações. se você conseguir disponibilizar a sua tela novamente, Bruno, por gentileza lá no Tech Studio, e colocar o comando de fração, que é o Ctrl Shift F, é que eu já uso os comandos direto, eu já uso o Ctrl Shift F? Deixa eu abrir lá, apagar isso aqui, né? Eu queria ver se existe essa opção ou se realmente não existe. é que é Ctrl Shift F, nunca usei esse comando. Ah, barra defraque. É, defraque, isso. Está vendo aí que ele já, de cara, o número, não, não, faz de novo, fazendo, por favor, é que você apagou. Essa que é a minha dúvida. Pode apagar, Você já vê que o número já fica selecionado, então se você colocar aí qualquer número, já apaga o número. Como é que eu faço para ir para o outro e selecionar de uma vez para não ter que ficar indo com a setinha? Não sei se você entendeu. Para não ter que clicar aqui, sair daqui. É porque se, é, porque você está num, você tem, ou você vai com o mouse, ou você vai ter que ir com as setas de direita e esquerda, correto? Correto. Qual é o comando que eu uso para ir do um para o outro selecionando o outro de tudo de uma vez? Você entendeu a pergunta? Eu entendi. E eu não sei responder. Cara, demora demais, até, por exemplo, às vezes até se apagar a palavra denominador, o que é complicado, porque às vezes você tem muita fração para, para, no trabalho ou coisa semelhante, e você, o não, o não já está selecionado inteiro, você já apaga, você viu que ele já estava selecionado. Sim. E eu já procurei, já perguntei para a professora, mas não consegui achar. Como vocês estão, vai saber que sabe, talvez o Guilherme também sabe. o professor radialista aí. O professor radialista. Não, eu não conheço esse comando, não. Mas você entendeu a pergunta? Eu não sei se eu fui... Eu vou na raça mesmo, eu não sei como é que faz isso, eu vou na raça. Eu também vou na raça, mas é porque você vê que demora, né? Você tem que ir com o mouse e selecionar de uma vez ou ir com a seta. Você pode usar o comando tab. O tab não vai, hein? Vai? O meu foi. Vamos testar. Vamos testar. Nem sabia desse Ctrl Shift F. Então, um, tab, não vai, Aí não vai, mas no Overleaf vai. Ah, não, mas aí eu estou falando o TEC Studio, Overleaf vai mesmo. É, no Overleaf eu não sei. É, no TEC, não, no Overleaf que você sabe, você não sabe no TEC Studio. É, na verdade, eu não sei. e o outro comando também, e o outro comando também, o Bruno, que é esse Ctrl Shift, você pode usar Ctrl Shift M, que já aparece os dois cifrões de uma vez, você não tem que abrir e fechar. O TEC tem esses atalhos, né? É legal esses atalhos, eles são, eu peguei lá no Wikipedia, lá. Mas se bem, ó, é que no TEC Studio, você consegue editar tudo isso, né? Talvez, é... Talvez... Eu já editei alguns comandos que eu queria colocar sempre alguma coisa nova, e eu mesmo queria o comando aqui. Então, talvez você possa editar. É que, assim, eu não vou ser honesto, às vezes tem muita fração e demora, hein? Não, existe outro também. Por exemplo, quando você coloca uma integral com níveis definidos, tem por cima e embaixo. Isso. Geralmente, como as coisas que vai fazer, o que eu estou fazendo é próximo, eu copio o primeiro, colando, e meio que aproveitando. É isso mesmo. E fica salvo ali, né? Que o senhor, eu vi que você usa bastante os comandos no asterisco lá, o senhor fica salvo tudo que você já usou lá naquele asterisco, né? É, é. Eu vi lá que você usa bastante. Esses comandos aí, ó, são os que você mais usou aí no TEC. É, é o que eu não lembrava, né? Ah, tá. Aí depois decora. Tá, certo, então. Mas eu pensei que tinha. Se vocês souberem até amanhã e puderem passar a orientação, eu vou ficar um prazo. Porque realmente é sofredor isso aí, na raça, como diz o Guilherme, é sofredor. Valeu, gente. Obrigado. Desculpa aí pelo encontro. Não, imagina. Obrigado pela presença, pela participação também. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Só pra relembrar, então, gente, a lista de presença tá aqui no chat pra relembrar que daqui a pouco eu vou fechar pra contar a presença de vocês. Acredito que não tenha mais dúvida, tem até pouquinha gente. Gostaria de agradecer aos petianos pela palestra. Eu sei que sobrou pouquinha gente, mas quem puder, por favor, se puder, abrir a câmera e o microfone. Rafael, você travou. Logo nos aplausos. Deve ter caído a conexão dele. Não, Rafael, né? O outro seria genial, cai a conexão. Vamos aplaudir enquanto tá gravando, né? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Foi um prazer pra gente ajudar vocês. E participar do Waller, hein? É bem legal, eu mesmo participei e recomendo. É uma boa experiência. Então, é isso. Eu fiz a inscrição. Que dia vocês entram em contato do Projeto Online? A gente vai liberar mais informações nas nossas redes sociais. Então, fica atento. Mas a gente, assim que acabar as inscrições, a gente já entra em contato também. Entende, obrigado. Tchau. Tchau. Parabéns pela palestra. Obrigada. Obrigado, Jair. Obrigada por vocês. Obrigado a todos. E até amanhã. Pena que não tem como parar a gravação, né? Pelo Rafael. Nossa, é verdade. A gente tá aqui. A gente não consegue parar, né? E aí sai? E aí vai ficar gravando. Vai ter que todo mundo sair. É, de repente. Só que aí tem que ficar o Matheus. Aí não para a gravação, né? Não sei como proceder. A gente nunca testou, mas será que se sair todo mundo a gravação para sozinha? Não, deve parar, mas vai ficar o Matheus aqui, pelo jeito, porque ele vai não sair, entendeu? Uhum. Vocês foram muito felizes. Vou mandar uma mensagem para o Rafael para ver se voltou e entrou na conversa dele, sei lá. Parabéns. Obrigado. Obrigado. É, ele volta. Eu volto. Eu volto. É, a gente já deu o encerramento aqui, né? Mas, enfim, só parar a gravação, né? Sim. Obrigado.